Presidente da FIA muda discurso em relação à entrada da Andretti, o prejuízo de Pérez para a Red Bull e a história de um piloto que passou um grande susto na Fórmula 1. Isso e muito mais no vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos, eu sou o Eubueno e este é o Bootkin GP. A batida de Sérgio Pérez vai custar cerca de 3 milhões de euros a Red Bull, foi o que disse Helmut Marko ao site Speedweek. O Helmut Marko também disse que, abre aspas, esta é obviamente uma séria desvantagem devido ao limite orçamental, porque tais danos afetam o orçamento de desenvolvimento. E Helmut também mostrou-se preocupado com os componentes do carro ao serem trocados e podem gerar punições futuras ao Sérgio Pérez, abre aspas. Também ainda não sabemos como será a caixa de câmbio e o motor. O acidente também poderá resultar em penalidades adicionais se tivermos que ultrapassar a cota permitida, fecha aspas. Ele também deu sua opinião sobre o acidente entre Kevin Magnussen e Sérgio Pérez no GP de Mônaco, dizendo que, na opinião dele, o Kevin Magnussen foi otimista demais, mas também disse que ele tem que aceitar isso, que o risco de acidentes existe na Fórmula 1 e que a única coisa que eles podem fazer é aceitar e arcar com os custos. O chefe da Hessemburgo, Peter Bayer, disse que está satisfeito com o desempenho de sua dupla de pilotos atual e indicou que pode renovar com os dois para 2025, o que diminuiria as esperanças de Liam Lawson de entrar na Fórmula 1 como titular a partir do ano que vem. O Bayer elogiou o desempenho do Tsunoda, dizendo que, abre aspas, definitivamente acredito que ele deu um grande passo à frente, é a preparação física, mas também a prontidão mental para atuar e entregar. Um exemplo que mencionei outro dia, acho que ele simplesmente entendeu que cada vez que xingava no rádio, isso lhe custaria um décimo, então ele está sob controle, fecha aspas. E ele disse também que está muito feliz com os dois pilotos e não está perdendo tempo discutindo a escalação dos pilotos para 2025. Ou seja, ele está deixando a entender, dando a entender que ele vai renovar com o Tsunoda e com o Daniel Ricciardo. E é claro que com o Tsunoda a gente super compreende a renovação do Tsunoda na equipe, eu até acho que, de repente, quem sabe, dependendo do desempenho do Pérez, até poderia sim, por que não, dar uma chance ao Tsunoda na Red Bull, embora a minha opinião seria que a Red Bull deveria contratar o Carlos Sainz para ser piloto, mas acho que essa é uma situação fora de questão. Mas agora renovar com o Daniel Ricciardo, mais um ano para o Daniel Ricciardo, eu acho que ele está exagerando, dizendo que o Ricciardo está fazendo um bom trabalho. Ele não está fazendo um bom trabalho, ele não está fazendo um bom desempenho, está constantemente andando atrás do Tsunoda e até agora não mostrou a que veio. Em compensação, o Leon Lawson, quando teve chance o ano passado para mostrar o seu desempenho, performou muito bem, conseguiu bons resultados para a Racing Bulls e, além de tudo, ele é um jovem piloto que pode evoluir ainda mais e eu acredito que tem potencial até para superar o Yuki Tsunoda, enquanto o Ricciardo já está em um estágio mais de final de carreira, não tem muito mais do que evoluir. Então, eu acho que se ele renovar com o Ricciardo e deixar o Leon Lawson de fora mais uma vez, eu acho que vai ser ali uma grande injustiça e um grande desperdício para a carreira do Leon Lawson. A Ferrari completa dois dias de testes com a Pirelli em Paul Ricard. Depois do GP de Monaco, a equipe Ferrari foi para a França no circuito de Paul Ricard fazer alguns testes de pneus com a Pirelli. Os testes aconteceram na terça e quarta-feira, sendo que na terça-feira o Carlos Sainz foi para a pista e ele testou diversos compostos de pneus da Pirelli que devem ser usados no próximo ano. Na quarta-feira foi a vez do Charles Leclerc, que ele usou a maior configuração de traçado do circuito de Paul Ricard e a pista foi molhada artificialmente, já que estava com um bom tempo, para a Pirelli fazer testes com os pneus de chuva e pneus intermediários. Eu espero realmente que a Pirelli consiga acabar com esse problema, desvendar, achar uma solução para acabar com esse problema da Fórmula 1 que vão praticamente não correr em situações de chuva extrema. Tomara que eles consigam achar um composto de pneus, achar uma forma de pneus que consiga fazer os carros andarem bem na chuva e também não dispersar tanto spray. Lembrando que há poucas semanas atrás eles testaram a ideia dos paralamas, quer dizer, ao longo desse ano, mas nas últimas semanas foi o último teste desses componentes. Os testes foram reprovados, vamos dizer assim, eles estão abandonando a ideia de colocar ali uma espécie de paralamas nos carros da Fórmula 1 para diminuir o spray e esperamos que eles consigam achar realmente um composto de pneu para que não tenha que não correr em condições de chuva extrema. Porque hoje em dia os pneus de chuva extrema, eles são praticamente inúteis na Fórmula 1 porque eles praticamente não são usados. Então os próprios pilotos reclamam demais desse pneu de chuva extrema e preferem usar os pneus intermediários em condições de chuva. Então vamos torcer aí para que a Pirelli consiga sim achar aí uma solução para que a gente não tenha aí, não corra o risco de repetir, por exemplo, Bélgica 2021 onde não teve corrida ou Suzuka 2022 onde a gente teve que ficar esperando lá quase uma hora até a chuva parar e a gente teve uma corrida reduzida. É o que todos esperamos. O presidente da FIA muda discurso e aconselha a Andretti a comprar uma outra equipe. Mohamed Ben Sulayen, que sempre foi um dos entusiastas para a entrada da Andretti na Fórmula 1, agora disse que o melhor caminho para a equipe é comprar uma outra equipe ao invés de ser a 11ª equipe do grid. Ele disse a Reuters, abre aspas, Não tenho dúvidas que a Fon e a Liberty Media adorariam ver outras equipes, desde que sejam fabricantes de automóveis. Eu os aconselharia, Andretti, a comprar outro time e não a vir como um 11º time. Sinto que algumas equipes precisam ser renovadas. O que é melhor? Ter 11 times em número ou 10 e eles serem fortes. Ainda acredito que deveríamos ter mais equipes, mas não quaisquer equipes, as equipes certas. Não se trata de número, mas de qualidade, fecha aspas. Olha, se a Andretti não é a equipe certa para entrar na Fórmula 1, eu não sei qual é. Pelo amor de Deus, a Andretti é uma equipe de corrida que está em várias outras categorias há anos. E é o que eu sempre digo, a Fórmula 1 tem essa mentalidade de querer fabricantes de carros. Para fabricantes de carros, a Fórmula 1 é só uma ponta do negócio, uma vitrine para vender carro. E eu acho isso totalmente errado. Eu acho que a Fórmula 1 deveria dar prioridade para equipes de corrida, equipes em que a razão da sua existência é estar na Fórmula 1, competir e vencer corridas. A gente já viu aí quantas e quantas, Renault, Toyota, Honda, que entraram e saíram da Fórmula 1 por várias vezes por conta de políticas lá do comando, da empresa, da fábrica. Ou seja, a Fórmula 1 não é mais interessante para a gente vender carro. Então, tira a equipe da Fórmula 1. Enquanto se a Andretti entrar, o negócio dela é correr. Então, essas equipes que tinham que entrar na Fórmula 1, pelo amor de Deus. E aí fala que a Andretti não se trata de número, mas de qualidade. Que qualidade mais vocês querem que a Andretti mostre? Ela já demonstrou tudo. Foi aprovada, inclusive, pela FIA. Já demonstrou que tem capacidade financeira, tem capacidade operacional, tem histórico e tem um poder comercial enorme. Porque, por ser uma equipe super conhecida nos Estados Unidos, país onde hoje a Fórmula 1 leva três grandes prêmios. Realmente, não dá para entender. E também não dá para entender por que essa mudança de discurso. Será que pingou alguma coisa ali no bolso dele? Pingou alguma coisa ali para a FIA? Eu realmente não sei. E fico muito triste, porque eu sempre falava aqui que a única esperança que a gente tinha da Andretti entrar na Fórmula 1 como uma décima primeira equipe era realmente esse lobby que o Benzo Aien, juntamente com a FIA, estava fazendo. Mas se agora até ele mudou o discurso, realmente vai ser difícil a gente ter 11 carros no grid em 2026. Uma pena. E para encerrar, uma história de um piloto que está fazendo aniversário hoje, com 43 anos, o piloto italiano Jean-Marie Bruni. Provavelmente você não se lembra muito dele, ele não teve muito sucesso na Fórmula 1. Ele estreou na Fórmula 1 na temporada de 2004, na já quase falida Minardi, ao lado do piloto húngaro Zost-Bangartner. Olha só esse nome difícil, hein? E os dois, eles andavam sempre ali nas últimas filas do grid e a disputa até era equilibrada ali entre os dois. Às vezes um se classificava na frente, às vezes o outro. Às vezes um chegava na frente, às vezes o outro. Então, era uma disputa até que equilibrada. Só que o Van Gartner, ele conseguiu marcar um ponto para a Minardi na temporada de 2004, o único ponto da equipe Minardi na temporada, com o oitavo lugar no GP dos Estados Unidos. Enquanto o Jean-Marie Bruni, ele conseguiu com o melhor resultado apenas um décimo quarto lugar. Na verdade, conseguiu por três vezes nos GPs da Malásia, Nürburgring e Hungria. E o Jean-Marie Bruni, ele ficou marcado, a sua participação na Fórmula 1 ficou mais marcada, não ficou tão marcada por seu desempenho, e ficou marcada por dois incidentes em duas provas já no final da temporada. O primeiro deles foi no GP da Itália em Monza, quando o Jean-Marie Bruni, na volta número 29, quando ele estava andando na última posição, ele foi fazer o seu pit stop. E na época, era a época do reabastecimento, e aí aconteceu isso aqui no pit stop dele. Apesar do susto, ficou tudo bem ali com o Jean-Marie Bruni, ele não sofreu nenhum tipo de ferimento, não sofreu nenhum tipo de lesão, ficou tudo certo com ele, mas ele acabou tendo que abandonar a prova. E na corrida seguinte, na China, ele perdeu a roda na volta número 38. E aí foi engraçado, porque o seu engenheiro estava no rádio, estava dizendo para ele assim, para ele, olha, vai com cuidado, vai com cuidado, traz o carro para o box ali com cuidado. E bem nessa hora, a transmissão, ela colocou o rádio do Jean-Marie Bruni, ali colocou, e aí o Jean-Marie Bruni mandou lá, tipo um palavrão, um fuck off, mandando lá o engenheiro para aquele lugar, ao vivo, ali, para os telespectadores do mundo inteiro ouvir. Bom, depois disso, o GP da China já era a antepenúltima etapa da temporada, depois só teve Japão e Brasil, e o Jean-Marie Bruni não teve o seu contrato renovado pela Minardi para 2005. E aí ele voltou a correr para a GP2, correu em 2005 e 2006 na GP2, onde teve ali, conseguiu ganhar três corridas nesses dois anos, nunca chegou a brigar por título, por campeonato, nem nada disso. E a partir de 2007, ele começou a correr em carros de turismo, em competições de GT, participou de 24 horas de Le Mans, e continua assim até hoje. Você se lembrava do Jean-Marie Bruni na Fórmula 1, na equipe Minardi, ou eu confesso que, que quando eu vi assim o nome, eu falei, nossa, Jean-Marie Bruni, quem é esse cara? E realmente, eu confesso que eu não lembrava muito não. Você lembrava? Me conte aqui nos comentários. Mas então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. A gente vai, a ideia é tentar trazer vídeos neste formato aqui, de notícias misturado com histórias. A ideia inicial é fazer isso todos os dias, de segunda a sexta. Finais de semana já é mais complicado, mas de segunda a sexta, a gente trazer esses vídeos aí com algumas notícias e com algumas, também algumas histórias. Então, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário. Valeu, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto